E aqui no Brasil, quem acompanha o presidente em exercício, Hamilton Mourão, é Luciana Colares de Holanda Lu. Quais são suas informações? Bom dia! Olá, Renata! Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão fica como presidente em exercício até esta terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro retorna dos Estados Unidos. Ele tem conciliado as funções presidenciais temporárias, provisórias, com o trabalho que vem desenvolvendo à frente do Conselho da Amazônia. Os esforços agora são para consolidar o documento final do Conselho. E é este documento que vai definir o caminho a ser seguido pelo novo órgão, que vai ser seguido pelo novo órgão que vai integrar as políticas de governo ligadas à Amazônia Legal. O general Mourão vem visitando os governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. O giro começou pelo Pará, Amapá e pelo Maranhão. Ele vem ouvindo os governadores para conversar e pedir sugestões. E ainda esta semana, o general Hamilton Mourão estará no Mato Grosso e em Rondônia e no Acre, ficando tocantins para a próxima semana. Durante as viagens, Mourão disse que pretende criar um banco de dados único para facilitar as decisões ligadas à Amazônia. Ele também anuncia que a primeira reunião do Conselho vai acontecer dia 25 de março aqui em Brasília. Renata? Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.